Coloque só na... aí, esse, pode pausar. Tá lembrado desse cidadão aqui? Não? Vou refrescar sua memória. José Barbosa dos Santos, 44 anos. Ele cometeu um duplo feminicídio no domingo passado, lá no condomínio Novo Oeste. Todo mundo chama de Orestinho, né? Lá, esse aqui, ó. E depois que ele cometeu toda a barbárie, ainda tentou tirar a própria vida e atirar contra os policiais. Só que o revólver dele falhou. Falhou. Tô olhando aqui no Facebook, o pessoal já tá comentando aqui, ó. Agora, diretor, vamos conferir um trecho da entrevista da menina que sobreviveu ao ataque, que vitimou a Cris Laine Célia Martins, de 34 anos, e a sobrinha, a Mariana Cristina Martins Fonseca, de 22 anos. Confira. Com exclusividade, o grupo RCN de comunicação conseguiu identificar uma das sobreviventes do duplo feminicídio. Para preservar a identidade, nós iremos aí borrar a imagem e também alterar o áudio para que ela possa se sentir segura. Como é que foi no dia do fato, realmente? Onde vocês estavam quando aí o José chegou? Nós estávamos na frente da casa da Cris Laine, numa rodinha comemorando o meu aniversário. Aí ele passou na nossa frente e subiu para cima. Na hora que ele voltou, ele pegou a Nenê no colo, chamou a Cris Laine de lado e foi na hora que ele fez. Cometeu o suicídio. O suicídio não, o feminicídio. Vocês notaram que ele estava armado? Não, eu procurei ainda a arma, sim, o volume, para ver se eu vi o volume, mas eu não vi. E na hora que ele efetuou os disparos, o que passou na sua cabeça? Que a avó ia morrer. Que ele queria matar eu e a Cris Laine e a Mariana. Que ele já tinha me ameaçado antes, já em janeiro, falando que ia me matar. Por que ele queria te matar? Por causa que ele falava, sim, que eu e a Cris Laine se envolviam com o mesmo homem, sabe? Falando que eu e a Mariana influenciava ela sair, atrair ele, essas coisas. E era mentira? Era mentira. E agora, como é que você está... Como é que você está vivendo depois de tudo isso que você passou? Minha ficha nem caiu ainda. De verdade, porque eu morava com a Mariana. Então, tipo assim, eu nem acredito ainda. Ainda nem... Você chora muito ainda? Ela era muito sua amiga? Era, eu morava com ela. O momento em que você viu aquele revólver lá, ele foi efetuando os disparos. Queria que você contasse pra gente esse momento. Então, ele... Eu estava atrás da Cris Laine, sentada. E minha irmã estava lá, pequenininha, de três anos. Aí, ele pegou, atirou e acertou de resposta no meu pé. Aí, foi na hora que eu corri. Peguei minha irmã e corri. A Cris Laine e as crianças corriam pra dentro. E as outras três corriam pro outro lado, pra outra direção. Aí, na hora que ele saiu pra fora... Na hora que ele matou a Cris Laine, ele saiu pra fora. Ele ia atirar nas minhas costas. Aí, ele viu a Mariana e foi atrás da Mariana. Depois, ele voltou. Aí, foi na hora que minha mãe me escondeu. A Mariana era a sobrinha, né? Era a sobrinha da Cris Laine. Você disse pra mim que, desde fevereiro, né? Que ele vinha ameaçando... Janeiro, desculpa. Desde janeiro, ele vinha ameaçando. Ele ameaçava todos vocês? Nós três. Porque eu falava que a Mariana influenciava a Cris Laine a sair. Porque, ano passado, eu era babada dos filhos da Cris Laine, né? Então, tipo assim, ele achava que eu cobertava a Cris Laine, sabe? Que ela fazia as coisas e eu passava a mão. Aí, depois, eu parei de cuidar dos filhos da Cris Laine. O ano passado, em dezembro. Aí, em janeiro, ele veio atrás de mim. Até no entanto, eu nem sabia quem que era ele, porque eu nunca vi ele. Achei até estranho ele. Vou lá no meio do campão e falar. Que se ele souber que eu tô mentindo, ele ia vir atrás de mim. Agora, você é uma jovem, solteira, não deve satisfação nenhuma pra ele. E a Cris Laine? Como que era a Cris Laine? Quando eu tava casada e mesmo também depois que separou dele? Olha, quando ela era casada com ele, era bem difícil ela sair. Nem trabalhar, ela trabalhava. Ela ficava nem de casa. Ou no final de semana, assim, que ela ia lá em casa, pra nós tomar uma tererê, assim, com as crianças. Mas era bem difícil. Agora, quando ela era solteira, não dava pra ela sair direito por causa das crianças, né? Não tinha quem ficar com as crianças. Mas, de vez em quando, ela saia, assim. Ou não ficava na frente da casa dela, tomando cerveja, essas coisas. Mas ela não tinha nenhum relacionamento com outro homem? Não, não, isso daí não. Nunca teve. Depois que largou dele, não. Porque ela sabia, né? Que ele era doido. Aí, não se envolvia com ninguém, não. Ou seja, era uma mulher que era comprometida com o trabalho e também com os filhos. Sim, porque ela trabalhava o dia inteiro. Então, não tinha tempo pra ela pensar, né? Ficar com outro homem. Agora, você ainda lembra, dormindo, dos disparos, aquele revólver disparando? Eu até sonho. Todo dia. Domingo, segundo e terça, eu não consegui dormir nada. Nadinha, nadinha. Porque aí eu ficava lembrando. Fecha um homem, assim, eu lembro de tudo. Tudo é a cena. Porque eu presenciei tudo, então... Não consigo, não. Agora, como é que ele era aqui no condomínio? Como que as pessoas falavam do José? Ninguém conhecia ele aqui. Só nós mesmos, próximo, que conhecia ele. Até no entanto, que ele ficava escondido, cuidando da Cris Lane de longe. Então, ninguém sabia quem que era ele. Depois que desse acontecido, agora que ele sabe. Quem que é o José? E os filhos da Cris Lane? Onde que eles estão? Vai ficar com a avó. Como é que eles estão? Você sabe? Tem notícia? Olha, eu nem consigo. A mais velha e a pequenininha que viu tudo, eu nem falei com ela. Só no dia do velório só que eu abracei ela. E a outra pessoa, sem citar nomes, por favor, que também conseguiu sobreviver a esse duplo feminicídio? Ela tá mal. Muito mal. Eu vi ela ontem. Que foi na frente da casa dela, né? Então, ela nem consegue sair pra fora direito. Ela tá mal. Como é que tá sendo a vida de vocês, depois desse episódio, que marcou, inclusive, era o seu aniversário que vocês estavam comemorando? Como é que tá sendo? Você voltou à sua rotina normal? Tem trabalhado? Quando você sai na rua, você tá apreensiva? Como é que tá a sua vida? Ai, eu não vou mentir, não. Quando eu tô no meio do Zé, eu tô assim, sei lá, parece que eu tô sozinha, sabe? Porque tudo que eu fazia era com ela. Então, normal não fica normal, né? Eu tento, mas não dá. Porque ela era muito minha amiga. E a partir de agora, o que você deseja pro José? Quero aquele morda aí na cadeia. Por mim, sem pena e sem pedagem. E a partir de agora, o que você deseja pro zé, eu tô no meio do Zé, eu tô no meio do Zé. E a partir de agora, o que você deseja pro zé, eu tô no meio do Zé, eu tô no meio do Zé.